Deixa aí, deixa ele pão sozinho. Começa a Grand Finals. Ele está aquecendo. Ah, não, aquecimento ainda. Ele. Agora sim começa a luta. Começa a luta, a Aizen manda outros blasters. Aizen mandando ver no Shines ali. Ele deu um breve 2000x ali. Acho interessante que o Aizen parece que está explorando o shield dele. Você percebeu? Bela Spring da Aizen. A Aizen está fazendo uma bela pressão no Leso. Não está deixando ele confortável para voltar para o Neutron. A gente conseguiu andar. Oh! Mais um pouquinho o Aizen conseguiu jogar para cima. De novo, a história tem um teto muito baixo. Matar para cima não precisa fazer muito fácil. Belo tech change. Agora o Neutron começa a bater de volta. Neutron batalha de volta. Oh! Excelente tech do Aizen, mas não conseguiu voltar mesmo assim. Aizen chega para lá com o Shining. Leso não conseguiu explorar o erro do Aizen ali. Agora ele deu um air dodge no meio do nada. E agora ele está tomando. Bela. Bela do Aizen. Leso tentou voltar com o Falcon Kick, mas não conseguiu. Aizen e o Stock na frente. O Stock na frente. Belo shine do Aizen. Está esperando ali o Falcon levantar. O Falcon vai levantar. O Falcon ainda dominando o rumo da luta. Rumo não, o ritmo. Perdão. Aizen acabou não punindo o Leso ali. Não, ali tem um gesto para poder dar pouco no shield. Belo. Belo pair. Matou. Matou no Edge Rock. Dois estoques na frente, Aizen. Excelente uso na novenção ali para voltar. Leso lesando. O que o Leso está fazendo? O Leso lesando. Ai, Leso, pelo amor de Deus. Não seja a pata agora. É Grand Finals. Está certo. Tem que pressionar o público. Você só está com estoque, caramba. Por enquanto, o Aizen está pressionando muito o Leso. Onde mais Aizen consegue ir. Belo é que mandou para trás. O Aizen está conseguindo um belo dano do Leso. É deixando ele não voltar para o neutro. Leso diminuiu agora. Vamos ver se ele consegue empatar. Ele tem uma chance porque a postagem dele está baixa. Conseguiu ali. O Fox levantou o dano do Guilherme para o ataque. Atrapalhou aquilo que o Leso Bland já vai fazer. Conseguiu retalhar o jab dele. Será? Bela opção do Leso. É a maior opção que o Leso está fazendo agora. Mas tem distância. Belo combo do Aizen. Leu o double jump do Leso e aplicou um combo de dois sweats. Olha o Bisco aí, mano. Aí, Dede, seu viado lá. O meu time dele já está acabando. E aí, Bobesco, beleza? Será que vai? Leso vai ficar no capitão. Não, chamou o doutor. Chamou o doutor. Chamou o doutor. Eu estou sentindo o Dom King Kong, mano. Ali, a partida começa com o Leso apanhando. O Leso não conseguiu começar bem a partida. Agora está... Mas está repetindo a estratégia da luta anterior. Estou tendo bastante pressão. Não conseguiu... Capar o side of the box. Estava muito no fim. Aí a capa pega... Quando ela pega no meio, ela pega na hitbox dela. Essa hitbox aí não é igual a hitbox usual. Que só gira. Ela bate. Ah, o Leso conseguiu equilibrar a porcentagem. Se ele esforçar, ele consegue o primeiro kill. Oh, bela PB. Excelente, Leso. Bom trabalho. Leso tentando voltar. O Leso acabou errando a edgeguards ali. Excelente o Kongro do Leso. Deu um grab, depois o nerdo, depois outro grab. Com 20 e 3 hits. Agora o Leso está conseguindo resistir a pressão do Orzen. Eles continuam jogando muito. O Orzen no bem ainda pressiona bastante. Será que mata a Kessin Shine? Não, matou. Leso tacando cápsulas nas cápsulas. Tentou um prazo, não conseguiu. Que combo. Conseguiu matar no Erwin. Falta uma atriz que tem um teto mais alto. Aí eu estou achando que o Leso pegou mal essa fase. Não conseguiu tirar o Leso da pílula. Ele já estava na inunidade. Tão os estoques na frente de Eisen. Mas se quiser pode errar a pressão a qualquer momento. Estou pressionando bastante. Muita pressão, Leso. Matou. Matou agora o Lopzest. Agora será que Donkey Kong? Será? 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 Ali, você está falando seriamente com o Leso. Eu acho que não vai ter macaco. Acho que não vai ter. Vai de Pikachu, mano. Vai de Pikachu, mano. Tá vindo o Hobbit aí? Beleza. Beleza. Começa com a ajoelhada do Leso matando o Pikachu. E vou na tomada ali. E vou na tomada. Beleza. Começa ali, Pikachu dá umas batidinhas. Pikachu que tem o Up Smash mais forte do jogo. Mais forte até mesmo que o do Fox. E ele tem o Up Air com a propriedade mais estranha do jogo. Que o Raba dele é uma disjoint de T-Box tremenda. Acho que é a maior do jogo, se não se eu não me engano. Dependendo de onde pegar o Air do Pikachu, ele pode inclusive mandar para baixo, tendo um Pseudo Spike. Ali eles continuam no Neutron. Tá tendo pouco contato. O Leso conseguiu bater um pouco ali agora. Uh, conseguiu a ajoelhada. Será que mata? Não, matou. Capitão com dois estoques na frente. Uh, velha para o Smash do Pikachu. Estava com 157% de dano, não tinha jeito. O Pikachu continuou a bater, ele está seguindo a estratégia que ele seguiu de Fox. Conseguiu acertar o Smash. Preciso de mais para conseguir matar. Excelente série de terços do... Ó, acertou quatro derrubos seguidos o Pikachu. Será que ele consegue aproveitar essa alta porcentagem aí para o Keion? O Pikachu deu o F2 ali. Tentou fazer de guarda com o Nerf, não conseguiu. O Leso deu um shield poke ali. E o Pikachu rolou para trás. Um... Oh. Acertou o golpe porque eu não vi qual era. Pikachu se protegui. Do Copé. Oh, gelhada do Pikachu. Joelho no rato. Opa. Foi mal. Acho que o Leso vai levar essa ali ao menos. Vamos ver se eu estou torcendo Para o Leso aqui nos comentários Ah, tá Tentou um Team Grab ali, não conseguiu Tentou começar de novo, também falhou Mas ele conseguiu abrir porcentagem em cima do Pikachu Isso é importante, ele está um ensoque na frente Conseguiu dar um chegada nele com o Nair Tentou um Thunderbolt para tentar um setup diferente ali Joelha, joelha nele Leso deu a diminuída Será que ele vai continuar com o Pikachu? Com King Kong, poxa E a final vai ser Capitão Dito, mano Capitão Dito Ou Aizengol Baitão, o set fabuloso do Capitão Sério isso? Vamos ver quem vai terminar ensinando quem a jogar de Capitão Passar O Aizengol Baitão jogando com o Capitão parece que está jogando com outros bonecos diferentes, mano Não tem nem comparação Desculpa aí Leso, estou sendo sincero O Aizengol Baitão acabou não aproveitando a EDIG Guard O Tentou voltar ali com o Jump, conseguiu O Belo Bear do Leso Leso não, do Aizeng Tanto capitão que você fica perdido Olha o que tá escrito Leso O Weizen deu outra joelhada nele É o Weizen dominando o Leso na final O Weizen tá lendo muitas reações do Leso É isso que tá fazendo ele ter essa vantagem nessa luta Oh, belo tec ali do Leso O Leso errou a joelhada nele E ficou bravo ali Belo joelho Oh, belo ajoelhada Belo ajoelhada Vamos ver se o Leso consegue recuperar Vê se o Leso... Ele tá empatado em Stocks Se o Leso for recuperar belo ou tec ali? Leso acertando o Tex ali na led Pelo menos que... Que belo a que ni Eu sugiro que ele aumentasse a porcentagem se ele morrer Mas não adiantou Agora ele corre atrás de juízo O Leso já fez uns 4... Olha lá O Leso tá salt Entregando vidas grátis Bom, por enquanto O Leso fez uns belos tec shades no Weizen Tá voltando a luta Se eu conseguir esse kill ele consegue Voltar... Uuuuuh... Agora sim dá pra dizer que tá empatado Um belo jab do Leso Um belo jab do Leso pra impedir a aproximação do Weizen Um belo jab do Leso pra impedir a aproximação do Weizen O Leso conseguiu dar uma favorecida pra ele Mas deu um F tilt angulado pra baixo ali Não sei por que Não adiantou de nada Uuuuh... O joelho bateu no escudo Beleza... O Leso tá... O Leso tá se divertando O Leso tá investindo nos mind games Acho estranho velho Que o Leso faz uma coisa e o Leso chega e faz de volta Uuuuh... Ó o desespecte aqui gente Desespecte Desespecte Desespecto velho Se fosse velho E a filha orgulho do Leso pra sempre Ali o Leso tá... O Leso tá jogando bem O Leso tá jogando muito bem Belo air mas... Belo air... Será que o Weizen volta? Deu morreu o Padjhog Agora o Weizen recuperou... O Leso não O Leso recuperou a luta O Leso recuperou Tudo empatado Mas não recuperou mais Eu acredito que o Leso deve pegar esse stock Porque no começo ele tava assim dominado pelo Weizen Depois ele... Agora ele tá se adaptando Acho que agora o Leso finalmente conseguiu ler o Weizen Aí ele tá... Ó o Leso tá na frente Leso tá na frente É vai que o Leso se mata também né Por favor Por favor Não falei velho Que comenta isso Tem uma coisa maldita É mesmo Falando maldita é melhor que torcer pro Weizen Vai que... Torcer pro Capitão Fabuloso ali velho O Falco deveria ter um set de Capitão Rainbow no Smash 4 Só sugesti... Só sugesti lindo mano Agora o Weizen Leso ali com aquele side B O Leso tá atrás e vai ser tarde boa Será? Será? Será que rola? Boa Leso! Venceu essa luta Empatado Será que rola Donkey Kong? Nunca diga nunca Agora... Agora... A não ser que ele queira levar pro outro set Não... Agora ele vai de Falco Ah... É o boneco do Keep Do irmão dele Seguramente o Weizen trocou Porque agora ele quer segurar a vitória Eu... Sei lá... Eu acho que ele usaria Fox Se ele quisesse segurar a vitória Acho que ele tá querendo zoar ele no outro set Eu acho Não... Se ele fosse zoar ele ia pegar Donkey Kong velho É... Talvez... Ó... Conseguiu com o Leso e Stock na frente Agora o Leso chora O Besco aqui prevendo o futuro É mesmo... O Weizen podia tá usando a Peach aqui de novo Eu vou... Eu vou tentar imaginar que é porque o... O... O Leso leu a Peach do Weizen na Winner's Final Mas provavelmente ele tá economizando boneco Por enquanto o Weizen tá dominando bem o Leso Ele só tá empatado por causa daquela Air Kill O Weizen dominando muito o Leso no Neutron O Leso tá com uma pressão absurda pra cima dele Mas tomou a jogada mais manhada do Weizen Ó o Johnny aí O Johnny, você vai tá aqui com a gente, poxa Mas acabou errando ali Belo keep away do Leso aí Parece que é a par do grab do Falcon O Leso podia ter levantado com o Garapattaki que ia pegar nele E a data da parada Acabou dando um up air muito unsafe no Chief dele Belo grab do Weizen Bela kill É que eu tô dominando Weizen pra na GX Estou pegando na SourceFoot O Leso não deu a GX Não deu a GX O Weizen campeirando Nossa velho Esse aí campeiragem do Weizen mano Isso foi da hora velho Dá uns leg up na Edge 2 Lester Leg up na Edge 2 Lester Leg up na Edge 2 Lester Muito bom O Leso sofrendo no Neutron ali Nossa Ele puniu Puniu o pulo do Weizen O Weizen ele continuou fazendo Mesmo quando o Leso chegou perto dele Daí ele tomou com a batom da Pierre Bela pirada Pierre O Cantoleiros agora tá 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 Começando a dominar um pouco a partida Bela Belo Nair O Weizen sendo imprevisível na LED Fazendo bom trabalho na LED Ele aí Belo trade do Leso Isso aí Será que o Leso consegue Pegar a liderança de Stocks aí O Weizen prevêu que ele ia Ia dar um Betty E deu um Perse de bem na hora Pra não morrer Nossa O Weizen Fazendo umas Lesistas aí E assim é um Q da hora mano Belo Grab do Leizen Mas tá pressionando muito o Leso É difícil o Leso conseguir alguma coisa com essa pressão Bela é de guard por enquanto Guard O Leso rezou O Leso foi pato aqui agora O Leso rezando Mas ainda tem chance Ainda tem uma probabilidade Belo Pierre É só ele saber se livrar dessa pressão do Weizen aí Que ele consegue ação de conforto maior Eu acredito no Leso Acho que se pá vai ser a primeira vez Que o Leso manda o Weizen pra reset de bracket Muito tempo Falhou ali no follow up Não conseguiu prever Será? Bela pressão do Weizen Safe no shield do Leso ali Ah, nossa Belo golpe Deixa eu bater ali O Weizen esperou a reação do Leso pra se levantar Leso em apuros agora É uma situação muito insegura pra ele Conseguiu voltar pro Neto Mas Não conseguiu voltar Ele rolou dela ali Foi pro Neto Belo Bear do Agora é difícil Belo Meteor O Antiguarde do Weizen Weizen campeão do Willi vai Pra você E aí